Olá, seja muito bem-vindo, Edu Guedes e você, Sidney Oliveira, obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia, todas as manhãs aqui na RedeTV, sempre com receitas gostosas, para você fazer para os seus amigos, para os seus familiares, com conteúdo bacana, é esse Sidinha, as receitas que a Sidinha gosta hoje. Hoje tem. Rabada, que você ama? Rabada, sim. E uma costela também. Costela com mandioca, que é a vaca tolada. Costela com mandioca. Olha os seus receitos mineiros, que é sensacional. Aqui a gente faz o seguinte, uma coisa importante, vai fazer a rabada, escalde na água quente ela, então antes de preparar toda ela, assim você já vai tirar parte da gordura em excesso aqui, e é importante, né? Por isso a gente não gosta do cheiro também da rabada, não é? Também. Eu gosto de escaldar com um pouco de sal grosso. Pode colocar, pode colocar, pode. Mais ou menos uma, duas colheres de sopa, basta, de sal grosso, basta. Sal grosso tira as coisas ruins. Diz a lenda, né, meu? Vamos embora. E aí vai ficar nessa água quente por quanto tempo, Du? Olha, Fabi, você pode deixar três, quatro minutos ali cozinhando nessa água quente. Cozinha não, né? Escaldando, na verdade, que não vai... Na verdade, a gente escalda. Vai dar nem tempo pra cozinhar, mas ela começa a cozinhar, assim, por fora, né? E essa parte eu acho muito importante. A costela, por sua vez, a gente faz um pouco diferente. Se você quiser, na sua casa, fazer as duas receitas na pressão, pra ser mais rápido, enfim, fique à vontade, dá pra fazer, fica gostosa, enfim, você vai ter um resultado espetacular. Eu vou fazer a costela... Cidinha, o que você acha? Cidinha sumiu. Foi embora. Cidinha sumiu, não acha nada. Ela deve estar brava, esqueceu alguma coisa. Vamos ver o que a Cidinha vai trazer, quer ver? Alguma coisa que ela já olhou e já tá faltando. Aí ela sai, ó... A chaleira. Ah, água quente. Pra não colocar água fria. É, não pode colocar água fria. O que eu faço? Nessa costela, eu coloco um pouco de sal, Edugué de Sidney Oliveira, um pouquinho de sal fino, pra fazer a costela. Cidinha, eu tava falando, o que a senhora acha de fazermos a costela na panela aberta e vai pingando água? Sim. Por isso que você foi lá pegar. Água fervendo. É. E o que a senhora acha de fazer a rabada na pressão? Na panela de pressão. Tá bom assim pra você? Tá ótimo. Então, estando bem para ambas as partes, quem que falava assim? O russumano, não é? É o russumano. Russumano. Um abraço, russumano. Ó, saudade de você. Aqui é o seguinte, a costela, vamos colocar só sal e vamos colocá-la direto lá. Vou pegar uns pedacinhos com gordura. O que você acha, Fabi? Ah. Olha, começa a dar uma... Agora, bastou você anunciar que você ia fazer tanto a rabada, quando a costela já tem dúvida aqui. Eu fiz com gordura e deixei desengordurar, tá bom? Perdão, perdão. Vai, Cidinha, fala que senão vai dar tilt. Fala lá. Eu fiz com gordura, aí depois eu deixei desengordurar e eu tirei a gordura aqui. Essa gordura eu desprezo, tá? Antes que alguém pergunte. Pera aí, Cidinha. Essa gordura, você quer que eu coloque aqui? Não, essa eu uso pra fazer sabão, viu? A Cidinha é uma figura. Ah, na casa da Cidinha tudo se aproveita e é muito legal isso. Sim, sim. Eu sou fã da Cidinha, por isso que eu... Assim, tem escolhas que a gente pode fazer, né? Eu escolhi trabalhar com a Cidinha e acho que ela escolheu trabalhar comigo também. Eu também escolhi trabalhar com você. Porque é o seguinte, uma coisa que eu aprendi a admirar e ver, e alguns conceitos meus mudaram de algumas coisas, não na comida, porque você sabe que eu aproveito tudo pra mim, não tem desperdício, não tem nada, mas com outras coisas que a gente pode aproveitar e reaproveitar, o Samuca, que é um espetacular artista, seu marido, é o seguinte, quanta coisa eu não vejo que ele transforma em arte, porque muitas vezes você despreza, né? As garrafas mesmo, ele aproveita e transforma em arte. Tudo? É. E os talheres, né, velho, coitado, vira tudo arte. Tudo vira arte. E aí é o seguinte, ó, aqui damos uma boa fritada pra fazer a arte direito aqui da costelinha, ó. O que você acha, Cidinha? Tá ficando bonito aqui ou não? Tá, olha. Que maravilha. Tá começando a dourar, ó. Começando a dourar, é importante dar uma boa dourada. Boa dourada. Você não se preocupe que ela dá uma dourada e fica, vamos dizer assim, um pouco cascuda do lado de fora. Não tem o menor problema, certo, Cidinha? Não, não tem problema nenhum. Tá bom ali já de costela ou quer mais? Quer mais? Pode colocar mais um pouco, né? Vamos calibrar aqui a panela, porque é o seguinte, a nossa turma aqui, ela é boa. E ela gosta de se alimentar bem. Vamos colocar um pouquinho mais de azeite aqui em volta, ó. Um pouquinho mais de azeite? Um pouquinho mais de azeite aqui. Opa. Foi muito, Cidinha? A carinha dela. É que tu sabe o que acontece? Vai demorar aquecer, né? Cidinha, você jogou contra o patrimônio. Olha só. Aqui eu sempre falo o seguinte, esse bico dosador, pinga lá que vai, que pinga, ó e vai. O meu tempo de pão dosador, põe na jarra, você já... Eu não percebi, juro pra você, eu não percebi. Olha o tamanho do buraco aqui, Cidinha. Isso é a jarra, né, Cidinha? É, põe na jarra, daí você despeja tudo. Tá bom, aí cabe mais uma. Pode apanhar a desengordura, não tem problema não. Cabe? Viu, mas não tem problema, a gente vai desengordurar. Fique tranquilo. Você em casa tá acompanhando. Costela. Essa costela a gente vai fazer na panela aberta pra você acompanhar. E tamo fazendo a rabada. Rabada escaldando aqui. É, escaldando a rabada. O que que é importante? Dá essa boa fritadinha aqui antes. É, você vai virando toda a costela. E a gente vai fazer a mesma coisa com a rabada. Vamos fazer as duas receitas juntos, Fabi? Não dá pra confundir, porque os ingredientes são diferentes, o rabo e a costela. Tá. É, vamos fazendo as duas panela. O que a senhora acha, Cidinha? Cidinha, eu tô meio chateado. Por quê, meu filho? Porque eu tinha pedido pra você pôr pra você. Não, mas o prato tá aqui. É que você ficou lá envolvido. Não, esquece eu. Acho que ele esqueceu, né? Não, não esqueci não. Esqueci não, você não tá comendo quase da panela ali. Olha como tá soltinha. A Cidinha não quer te dar a comida, Edu? Olha que maravilha, né? Não sei. Pode colocar essa daí, qualquer uma. Soltinho, ó. Agora, Edu, uma dúvida que todo mundo tem é com relação... Qual é o segredo pra essa carne ficar macia? Porque é uma carne mais rígida, né? Sim, ou cozinhamos. Tem várias formas, Fabi. Interessante a pergunta. Muita gente deixa, por exemplo... Ah, você vai fazer a costela com vinho. E deixa ela no dia anterior já com o tempero, com cebola, com tomate, tudo no vinho. Marinando. Marinando. Deixando assim, dessa forma, aquela água penetra também nas extremidades da carne. Certo. E daí acaba deixando ela mais mole. Se você faz na pressão, é tranquilo. Na terra da Cidinha, em Minas Gerais, geralmente se fazia sempre no fogão a lenha. E na panela de... De barro? Na panela de ferro. Panela de ferro. Ferro. E no fogão a lenha, você deixa sair o dia inteiro e tal. Fica desmancha, né? Desmancha, desmancha. Mas quanto mais tempo, então, ficar... Mesmo no fogão tradicional... Melhor. 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 Aí ela vai cozinhando e vai ficando melhor. Aí é o seguinte, Cidinha. Já vai tirar, hein? Já demos uma boa escurrida. Vai retemperar? Vamos retemperar ela agora? Vamos. Aí é o seguinte. Coloca aqui, então. Demos uma boa escaldada e você vai ver a cor dessa água, do jeito que ela fica aqui, ó. Aí você se doca. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou fazer direto na panela, sabe por quê? Senão vai voar muita água depois do líquido. Na pressão, né? Eu prefiro, é. Agora coloca o solzinho nela. Então eu vou dar uma fritadinha e vou fazendo aqui. Demos aquela boa escaldada, só pra não voar, sabe, Cidinha? Pra não ficar, o pessoal em casa vai fazer e vai ficar mal impressionado. Aí colocamos sal fino aqui nela. Colocamos o sal grosso na água. Aquele sal grosso também um pouquinho, já pegou um pouquinho de sabor. Aí colocamos aqui um pouco de azeite no fundo de uma panela. Completamos o fundo dela, ó. Mais ou menos três colheres de sopa de azeite. Aí sim, cuidado pra não dar uma boa espirrada aqui, ó. Por causa da gordura, ó. Já colocamos direto ela aqui, ó. E já vou colocar nessa panela aberta e depois ponho na pressão. Que é pra facilitar e você entender aí na sua casa, ó. Vamos então uma boa fritada aqui, ó. Em todo o rabo. Nas extremidades do rabo, ó. Então você tá acompanhando a receita de rabada e de costela. Numa panela, Cidinha tá dando... Viu o repimboco aí? Tá com ele meio fechadinho? Opa! Pulou alguma coisa, não tava? Eu vi. Tá quase, Pikachu tava quase... Acordou. Pulou ali. E aqui colocamos, ó. Damos uma boa fritadinha, então, em todo o rabo, ó. Vira de um lado, vira do outro. Cidinha. Você sempre fala o seguinte. Pode desligar aí. Água ficou quente pra gente colocar. Dá uma boa fritada. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a... Você quer colocar a cachaça na costela? Não. Você quer colocar o... Cidinha? Oi, a cachaça vamos colocar na rabada? Eu tô preocupado com você, Cidinha. Por quê? Porque desde que começou o programa você tá procurando alguma coisa. A tampa dá panela de pressão. A câmera tá atrás de você, te procurando. A tampa? A tampa? A tampa. A tampa da panela de pressão. Deve tá lá na nossa cozinha. É, vou lá na cozinha. Calma. Não tem problema. A gente dá uma distraída aqui e vai comentar. Quanto você procura, ó. Quanto você procura... O Edu vai provar. Você vai provar aí. Olha, são essas receitas. Tem um pouquinho de agrião, né? Olha a costela como fica. Olha. Eu coloquei agrião ainda. Olha essa costela. Meu Deus do céu. Tá desfiando. Meu, o que pedem de receita do costela? Tá muito bom. Não é que tá bom. Ó. Um pouquinho de molho você vai fazer. A costela, nós vamos fazer... Ó, dá pra variar, Fabi. Porque as duas receitas combinam com todos os ingredientes que tem aqui. Dá pra fazer com vinho, dá pra fazer com cachaça. Cerveja dá? Dá com o que você quiser, Fabi. Com o que eu quiser, né, Edu? Calma aí que eu vou cozinhar aí enquanto você come, tá? Agora, a rabada. Olha, eu tinha um preconceito quando eu era moleque. Também o preconceito passou rápido. Eu jogava vôlei na época. Com 12 anos, 13, eu tinha preconceito de rabada. Com 14, eu já comia meio rabo. Tá muito bom. Cidinha. Ai, Edu. Cidinha. E a Maria tá seguindo os mesmos passos que eu, porque ela come rabada, come... A Maria come, tá? É, come costela. Mas é o hábito, né? Mas a dona também também, a gente tem que dar pra criança provar. Na primeira recusa, você não pode desistir. Não pode desistir, tem que fazer umas 12 vezes. Aí, Fabi, eu vou parar aqui, senão eu vou só comer. Aí, é o seguinte, damos essa boa girada no rabo dos dois lados. Eu tava falando, Cidinha, aqui, que é o seguinte, tanto uma receita quanto a outra, você consegue fazer com os dois tipos de tempero. Então, são versáteis. Dá pra fazer com vinho tinto, dá pra fazer com molho de tomate, dá pra fazer com cachaça. Não é, Cidinha? Dá, vinho branco, vinho tinto, cachaça, ou sem vinho, só com caldo também, pra quem não consome. Caldo de carne, quem não quer. Agora, na hora de comprar essas carnes, eu não tô acostumada a comprar, por exemplo, nem a carne pra rabada, nem a costela. Qual que é o segredo? Se tiver um excesso de gordura no rabo pra rabada, você pode tirar. Tá, um pouquinho é bom cozinhar. Como é uma carne mais consistente, se você tirar toda a gordura, ela vai ficar dura. Tá. Então, um pouquinho é bom deixar até pro sabor, certo, Cidinha? Isso, é melhor. Então, um pouquinho, na minha opinião, é bom deixar. Agora, a costela você tem várias partes também, e você pode fazer de diversas formas diferentes, né? São carnes versáteis. Dependendo da onde você compra, já é selecionado. Se você comprar ela pronta, congelada, enfim, já limpa, muitos lugares fazem isso e fazem muito bem, que é a limpeza, enfim, e o preparo dela. Aí é o seguinte, a gente falou de fazer a costela ali e a rabada aqui, certo, Cidinha? Certo. Aí eu vou fazer o seguinte, então, a rabada, eu vou transferir ela, vou colocar ela pra cá, então, numa panela de pressão, achou a tampa, Cidinha? Tá ainda. Tá procurando? Não, ainda. Quer que eu faça as duas na aberta, Cidinha? Achei! Achou? Achou! É igual na nossa casa, né, Edu? É, Cidinha tá dentro do armário, né? Tudo as coisas aparecem. Tem muita panela, graças a Deus, mas assim... Graças a Deus, achei a tampa. Achou a tampa, ó. Aí aqui, colocamos então, dispomos o rabo pra nossa rabada aqui, ó. Aí, eu adoro esse azeite com um pouquinho da gordura aqui, ó. Eu não desprezo não, né, Cidocca? Não, não pode desprezar nada. Daqui... O ideal é fazer hoje, pra comer amanhã, que eu gosto de fazer, porque eu gosto de deixar na geladeira. Aí chega de manhã, você aproveita toda a geleia e tira a gordura, parte de cima de gordura. Ô, Cidinha, geleia de costela. Sim, geleia de rabada. Geleia de rabada, é bom pra quê? Pra comer. É, ótimo. Colágeno, né, meu? Faz bem. Colágeno, é o segredo da pele da Cidinha, tá vendo? É, colágeno. Aí, ó, a rabada. Vamos começar com a rabada? A gente vai e coloca aqui, ó. Vamos continuar com a rabada, ó. Colocamos aqui. Então, só pra lembrar, pessoal, descaldamos lá, cinco minutos, tira. Em água e sal. Água e sal grosso. Tiramos ela, um pouco de azeite. Aí, fritamos ela bem, com um pouquinho mais de sal. Porque aquele sal pega um pouquinho, não pega muito. É, aquele é só pra não ficar sem sal nenhum e ficar sem graça também, né? Pega um pouquinho, mas não é muito. Pode colocar que não tem perigo, não. Aí, aqui, colocamos cebola. O alho. Quem quiser, uma cebola, dois dentinhos de alho. Quem quiser dar uma fritadinha nesse tempero, pode também, né, Cidocca? Quem quiser, tem que fritar a parte. Como a gente faz o... Chegou até uma panela pra você, ó. O pessoal ficou preocupado, de onde veio essa panela lá do Edson? Ah, veio lá da cozinha. Deu uma volta aqui no... Na dúvida, se a gente não acha a tampa, tem outra panela de stand-by. Na dúvida, veio uma panela, Cidinha. Sem fazer a rabada, que nós não vamos ficar. Não, lógico que não. Aí, podemos colocar vinho tinto. Vamos fazer essa aqui com vinho tinto, Cidinha. Olha a porção da Cidinha. Se você for num restaurante e tiver essa porção aqui de vinho, ó... Uma taça, né? Uma taça. Você pede uma taça, né? Uma taça de resposta. Você quebra. Você quebra o restaurante com essa taça aqui. Ah, mas não tá pago, não? Não, mas ele serve assim, ó. Vem com as marquinhas agora aqui, ó, pra não ter problema. E pede sempre pra experimentar antes. Você pede, né? Deixa eu experimentar pra ver se é bom. É, dificilmente eu vou. Eu compro lá uma garrafa toda. É, você pega aquele chorinho, né? Você viu como é que é? Ela não compra a taça. Dificilmente eu vou num restaurante. Dificilmente ela pede taça. Ela vai e compra a garrafa. É, uma garrafa na mesa ali. Bom, Cidinha, eu tava dando um exemplo do que eu fazia. Pra economizar, pra comer uma taça. Ó, então aqui colocamos vinho tinto, cebola, alho. Aí, aqui tem uma variação interessante. Se você não quiser colocar o vinho, quiser colocar a cachaça, pode. Aqui, colocamos molho de tomate, mais ou menos duas xícaras de molho de tomate. Direto aqui, então, ó. Aí pode passar um pouquinho de caldo. Vamos ensinar. Põe um pouquinho aqui, vai. Vamos ensinar os cucos. Essa tá muito quente, eu tô com medo. Vai quebrar aqui. Espera um pouquinho, aí colocamos a água ali, só um pouquinho. Aqui como tempero, você pode colocar os raminhos, ó, de alecrim. Então, você põe o alecrim, os raminhos, depois você pode tirar, se você quiser, ó. Pra economizar na lavagem, ó. Joga lá, Cidoc. Ó, hein. Essa aqui é água fria, tá, gente? Eu fiquei com medo de colocar água quente na minha garrafa. Estourar. Estourar. Aí colocamos folhinhas de louro aqui, ó. Duas folhinhas de louro. Aí podemos colocar um pouquinho... Eu trouxe alfavaca de Minas também, viu? Você quer colocar? Cadê? Essa folha aqui, ó. Ah, alfavaca. Alfavaca. Pode colocar uma aqui, Cidinha? Aí é o seguinte, ó. Estamos aqui conversando, tal. E a costela, demos uma boa fritada nela. Agora a gente vai continuar o feitio da costela, ó. Podemos colocar aqui, ó. Cebola. Você quer colocar uma cebola picadinha? Espera aí, só um minutinho que você não quer. Sim, senhora. Vamos lá, vamos fazer nos dois juntos. Mas a panela é legal, né? A gente pode colocar assim. Essa panela é muito legal. Ó, colocamos, você tá acompanhando. Olha que imagem bonita. O pessoal é craque. Linda, hein? Quem tá aí em cima hoje? Junéber. Olha só, Junéber é craque. Ó, só tem craque aqui no programa, meu. Eu tenho orgulho de trabalhar com todos vocês. Falando sério. Até você, Pikachu. Até você, meu. Pra você ver. Aí aqui, uma boa fritada na cebola. Tomate, Fabi. É. Cebola. Deu uma refogada. Mais ou menos dois, três tomates. A gente falou, e muitas vezes sempre brinco com você. Ah, Fabi gosta de trocar receita e tal. Não é. É o que o público pede. Mas essas receitas, tanto uma quanto a outra, na minha opinião, os temperos que servem pra uma, servem pra outra. Então, o vinho tinto, quer fazer com costela? Fica bom. Quer fazer com a rabada? Fica bom. Tá. A canchaça, quer fazer com a costela? Fica bom. Quer fazer com a rabada? Porque também vai muito do paladar de cada um, né? Sim. Tem pessoas que preferem o vinho, tem pessoas que preferem a cachaça. Mas essas aqui casam bem pras mudanças. Hoje pode trocar, tá vendo? Edu hoje liberou. Pras mudanças estão... Não é, Cidinha. Eu tô falando alguma coisa errada, Cidinha. São carnes fortes, né? E aí você pode trocar, sim. Pode, não tem problema. Agora tem que ter algum cuidado, assim, por elas serem carnes fortes? Algo que não combine? Tipo o quê, por exemplo? Ó, vamos dar um exemplo, ó. Tá. Cachaça, serve nas duas. Tomate, serve nas duas. Tomate, serve nas duas. Cebola, serve nas duas. Alho, nas duas. Qual? Caldo. Caldo. Caldo de carne, serve nas duas. Agora quem, por exemplo, não quiser fazer com nenhuma bebida alcoólica? Quiser fazer com um suco. Com um suco? Você pode até colocar, por exemplo, suco, tem limão aqui, não é? Tem, é limão. Podemos colocar um limãozinho aqui. Sim, suco de limão, suco de laranja. Limão, cítrico. Esse aqui é um cítrico, então a gente coloca. Um suquinho de limão. Isso. Aí, aqui tem uma coisa interessante. Eu vou colocar, Cidinha, pra cozinhar junto aqui, a mandioca. O que você acha? É, porque vai cozinhar devagarzinho. Isso aqui demora, né? A gente deixa... Vamos colocar, você tem mais água aí? Tenho, tem água quente. A gente vai pingando água quente. Agora podemos fazer, ó, colocar a mandioquinha. Essa é aquela cozinha que pode ir batendo papo e ficar lá cozinhando. Mas tá ficando gostoso. Tá ficando bom? Tá muito bom. Aí, o que a gente faz aqui? Não colocamos ainda alguns temperos. Podemos colocar um tabletinho de caldo de carne. Aqui ele vai dissolvendo junto aqui. Podemos colocar... Um pouco de pimenta vermelha, dedo de louça. Pimentinha vermelha. Olha que delícia. Meu Deus do céu, ó. Ó, pimenta vermelha. Ó, esse tipo de receita, muitas vezes, o Denis trabalha com a gente, nosso diretor. Denis, você pergunta assim, que receita que eu aconselho pra fazer no final de semana, tal, pra família? Essas duas. Você deixa lá cozinhando pra família. Olha que beleza. E amanhã... Amanhã é a receita da costela no bafo? É. Ó, amanhã, você que tá vendo essa costela desse jeito, tá gostando, hoje é quinta-feira, amanhã tem uma costela no bafo. Menina, se vocês quiserem voltar amanhã pra comer, costela no bafo. Uma das melhores que eu já comi. E assim, tem todo um convencimento. Porque o Ricardo tava com receio de vir e tal, e ele faz muito bem. É sensacional. Cidoca, podemos colocar aqui um pouco de água quente, por favor? Já, é pra já. Água fervendo. Água fervendo. Aqui um pouquinho assim, e um pouquinho assim. Eu vou tomar cuidado de não colocar diretamente em cima. Põe do lado, ó. Põe diretamente do lado, né? Essa outra rabada. Por exemplo, ela tá cozida, já tá pronta, já tem um caldinho espetacular. Tá desmanchando, aquela que eu dei pra você provar. Podemos colocar... O agrião, né? O agrião aqui na rabada. O que você acha? Ó, eu gosto de tirar um pouquinho aqui, tudo bem? Tudo bem. Você não vai ficar bravo comigo? Não, imagina. Podemos colocar no final aqui, um pouquinho de agrião, que fica muito... Esse agrião é maravilhoso, dá pra fazer até bolo. Eu faço até bolo com esse agrião, né? Muito gostoso, ó. Cortamos aqui esse finalzinho. E é hidropônico também, viu? Corta aqui no meio. E aqui mais um pouquinho. Eu acho que aqui já tá bacana. Quer mais um pouquinho, Cidinho? Olha, quem quiser fazer, inclusive, a costela com agrião, fica bom também. Fica ótimo. Aí aqui misturamos. Olha que beleza, ó. Olha que panelão bonito, né, Fabi? Aí você pode arrumar no prato, ó. Desse jeito aqui, ó. Fabi, você quer um pouquinho no prato? Um pouquinho de rabada? Você aceitaria a rabada? Aceito. Aí é o seguinte. Vamos arrumar aqui no prato, ó, Fabi. Vou colocar um pouquinho de sal. No final, você vai sentindo o tempero e vai colocando o que você achar que falta mais, né? Eu tô colocando sal, Edu Guedes, aqui. Pode colocar, pode colocar. Esse sal aí você sabe que você pode colocar. Coloquei água, né? O Cidinho autorizou você colocar a hora que você quiser, Cidinho. Ó, então. Ó. Dois rabinhos tão bons pra você, Fabi? Tão ótimos. Dois rabinhos, não. Dois pedaços, né? Dois gominhos, hein? É, dois gominhos. Dois gominhos, Cidinha? Isso, é porque ela... Agora, por exemplo, se eu fizer uma panela assim no final de semana na minha casa, eu deixo de manhã pra comer o quê? Quatro da tarde? É. Melhor, né? Melhor. A não ser que você coloque na pressão, né? Tá. Meu Deus do céu. Começa aqui, depois põe na pressão. Olha que prato lindo. Tá lindo. Olha só, preste atenção. Agora, Cidocca, como é que você falou? Né, Renê? Trouxe uma cachaça boa. Você trouxe uma cachaça boa? Vamos experimentar. Aliás, ó, vamos colocar o outro a costela? Que é o da costela? Denis, quanto tempo a gente tem? Só pra gente ver aqui. Eu tenho grão de bico ali. Se você quiser, eu posso puxar um grão de bico pra acompanhar, né? Pode puxar. Tá errado, Denis, a conta, ó. Agora eu te entendo, Edu, por que você não queria parar de comer? Ó, agora você faz o que você quiser, Cidinha. Já deixamos a costela ali cozinhando. Olha, fazer o que eu quiser. Faz o que você quiser. O que você tá afim de fazer? Um grão de bico aqui, vou dar uma refogadinha no grão de bico. Grão de bico refogado. Pra comer com o que, Cidinha? Pra comer com o que, Cidinha? Com qualquer um, com os dois. Com qualquer um, com os dois. Tem também batata, se você quiser uma batata. Pra você, no caso, entender, ó. Olha a mandioca como ela fica aqui, ó. Vira um creme. Vira um creme, ó. Muito bom, vem cá. Por causa do amígdo dela. Vem cá, quem você precisa. Olha, olha que beleza. Olha o osso da costela, tá solto aqui, ó. Galho. Aí você cata os ossos aqui no final, ó. Tem os ossinhos aqui, ó. Agora, a receita é tradicional com mandioca. A pessoa quiser fazer com batata, foi no final. Porque a batata dissolve mais rápido, né? A história da vaca tolada era a mandioca e a costela, né? Mas você pode fazer com batata. Batata doce, que hoje o pessoal tá usando muito. É muito saudável também. Tem uma batata ali e me deu vontade de fazer uma receita rápida, só pra quem quiser. É. Que não tem nada a ver. Você perguntou da batata, né? Isso. Você, muitas vezes, os pais, enfim, acabam gostando do que os filhos gostam, né? Teus filhos gostam de batata. Não, você faz o que todo mundo vai comer em casa, né? Teus filhos gostam de batata. Gostam. Os dois. Os dois. Aí é o seguinte. Eles nunca comeram a costela, por exemplo. Eles não gostam tanto da costela. A Valentina até come. Ela tem um paladar mais de adulto, assim. Matheus. O que nós fazemos? Então, o que a gente poderia fazer pra Valentina, ó? Aqui pegamos um prato. Aí eu tenho aqui, ó. Pode ficar aí. Não, pode ali. Aí pegamos aqui, ó, a batata. Olha. E fazemos o seguinte. Opa, tô com salsinha na mão, não liguem. Ó. A criança ama batata, né? Isso. Olha só que legal. Não, batata é sucesso. Fazemos assim. Vamos até arrumar uma do ladinho da outra, aqui. O que você acha? Assim? Assim, ó. Tá bom viradinho, assim? O que você acha, Fabi? Tá bom aí, Denis? Tá bonito. Ó. Arrumamos assim. Aí pegamos aqui a costela desfiada, ó. E colocamos aqui na batata, ó. Aí é uma coisa totalmente diferente. Porque ficou uma carninha de panela, né, pra... É, vira uma carne de panela aqui, ó. Tá gostando aí, Denis? Ó. Vem ver o que eu aprontei aqui. Vem ver, Fabi. Olha. Ó. Uma batata. Ficou linda? Ficou. E tem até um queijinho, se precisar. Olha isso aqui. Meu Deus, olha. Se quiser pode botar um queijinho. Olha ali a imagem. A imagem tá mais bonita que o prato aqui. Olha. Renuzinho do céu. Tem um queijinho ali. Só o que você quiser, Cidinha. Põe isso, Cidinha. Depois ela vai jogar um verdinho. Se eu não gostar, eu jogo por cima um molho. Já tô indo com mais molho, ó. Se eu não gostar do queijo, ó. Aí eu não gostei muito desse queijo, não. Aí eu ponho mais molho. Não, aí eu ponho mais, ó. Pronto, ó. Olha pra derreter. Olha pra derreter. Olha pra derreter isso aqui, Cidinha. Olha pra derreter isso aqui, Cidinha do céu. Vê se assim tá bom. Olha isso daí. É só criança que vai gostar desse prato, não, hein? Olha isso daí, Denis. Acabamos de fazer um. Pera aí, agora vamos fazer o outro. Cidinha, o que você tá fazendo mesmo, Cidinha? Eu vou fazer o grão de bico. Faz já, então. Vou refogar. Explica pra todo mundo já. Tô te esperando, né? O Denis tá preocupado que é o seguinte. Nós fizemos a rabada aqui. Certo. A costela ali. Aí já violhei a batata. Você falou da batata, eu vi uma batata ali sobrando, eu fiz ali. Aí tive uma ideia, né? Tinha uma ideia. Edu, eu tive uma ideia. Cidinha, você vai fazer o quê? Fala aí. Faz aí. Deixa eu parar de falar, vai. Tinha um grão de bico na geladeira, né? Então eu falei assim, vou aproveitar, vou levar. Você não sabia o que fazer com o grão de bico. É, a gente aproveita tudo aqui. O que você fez daí? Tudo se transforma. Aí vou colocar alho, vou fritar um pouquinho de alho, vou deixar ele dourar um pouquinho, tá? Azeite, alho. Aí vou colocar o grão de bico. E depois você pode pôr o caldo ou não, né? Pode acompanhar, pode servir com a rabada. Às vezes tem pessoa que não tá comendo com arroz, não quer comer com arroz, não quer com a batata. Mas eu poderia fazer uma polenta também. Pode. A polenta combina muito, não é? A polenta combina muito. Purê de batata combina muito. Por isso que é batata. A batata ali já deu uma combinação perfeita. Aí eu falei, vou deixar uma batata cozida, vou deixar. Agora vem o frio. Faz tempo que a gente não faz polenta, não faz? Vamos fazer o dia da polenta pra explicar? Vamos fazer o dia. É legal que a gente... Vamos arrotar, né? Sabe que se você for fazer o dia da polenta, aí pode fazer também a angu. Minha mãe fazia angu doce. A gente não comia pão, a gente comia angu doce. Pode ser o dia só do angu, então. Na verdade, é você. Ah, eu posso fazer o angu doce que a minha mãe fazia pra gente. Olha, o grão de bico tá vivo, pulou lá. Pode servir. Aí, Cidinha, esse daí você tá sugerindo como acompanhamento. Como acompanhamento. Ou da rabada, ou da costela. Aí pode pegar um pouquinho daquele caldo, colocar aqui. Aí esse grão de bico já tá cozido. Já tá cozido. Aí você pode cozinhar na pressão também. Tá. Hoje você encontra o grão de bico também já cozido. Aqueles de latinha, né? É. Aquela... Já bem na... Toda de casa, ótima aqui, né? Daquela embalada. A Bambi sabe tudo, né? Sabe tudo, né? Todos os ingredientes de latinha, caixinha dela. Mas não, é dois daí, já tem de latinha, caixinha. Embalado a bar. Embalado a bar, congelado, pronto. Você só esquenta. Micro-ondas, cai. Forno. Todo o seu irmão, prontão. Mãe. Dois minutos. Me salve, mãe. Quem é mãe, sabe que tem que ser prático. É, pai também, né? Hoje muitos pais cozinham. Pois é, idade. Ó, agora então vamos fazer uma coisa, igual o Edu gosta de fazer. De a concha. Colocar um caldinho de rabada ali. Tá pronto o meu grão de bico, hein? O que foi uma vez que eu tomei e misturei caldinho? Mocotó, né, menino? Outro dia você tava aí tomando. Deixa esfriar que a gente faz um caldinho. Eu tomei, foi quase meio litro de caldo. Olha, meu Deus, olha aquilo ali. Agora olha essa panela ali. Pega a panela da Cidinha ali, olha que beleza. Meu Deus do céu. Pronto. Mais uma receitinha rápida, nutritiva, né? Prontinho de bico é bom. E mais, olha só isso aí. Uma alternativa ao feijão, né? O feijão agora melhorou um pouquinho o preço, hein? Melhorou, né? Melhorou um pouquinho. Vamos fazer a batata agora com a rabada. Pode ser, Cidinha? Pode. Eu tenho batata cozida aí também. Aqui, ó. Eu tô usando ela aqui, ó. Ah, tá. Pode usar. A batata, podemos fazer... Se você quiser servir sem a casca, ela tá cozida. Se você quiser tirar a casca, ó, é facinho, você tira a casca também, ó. Mas até essa casca pode comer, né? Ah, se você lavar direitinho, ó. É, tá bem lavadinha. Ela solta fácil. E essa... Eu deixei ela bem cozida, porque se quiser fazer um purê. Vamos arrumar ela diferente, essa daqui, ó. Aí, cadê o rabinho pra eu... A rabada tá aqui. A rabada tá ali. Ali tá o da Cidinha, ali tá o meu. Deixa eu desfiar aqui, ó. Pera aí. É. Deixa eu desfiar aqui, ó. Muito bom, Fabi. Se quiser provar, pode. Vou provar. Você pode pegar um rabinho, Fabi? Por favor? Um rabo basta ali, né, Cidinha? O que você acha? Eu acho que... Pra essa batatinha aqui. Acho que é legal você desfiar, né? Vou desfiar também. Vou pegar aqui um garfo, uma faca novos. Aqui. Um dá, né? Um dá. Tá bem vazia. Ele desfia até com a colher, ó. Fui falar, isso daqui tá mais consistente, ó. Aí, ó. Quer o mais macio aí? Quero. É assim, depende da... Depende da carne. O ponto, não é? Não, depende da carne. Não, é o mesmo tempo, mas às vezes tem um que solta mais fácil do osso, sabe? Meu Deus do céu. Esse aqui, tudo que outro... Esse maior, assim, solta mais fácil do osso. Olha isso daqui, ó. Tudo que eu tava um pouquinho, mais consistente, esse daqui. Aí você vai, desfia bem assim, ó. Deixa um pouquinho de gordurinha, né, Cidinha? Tô fazendo pra você aqui. Tá bom, pode deixar. A gente almoça aqui. Deixa um pouquinho, né? Um pouquinho de gordura, né? Cidinha, é o colágeno. Olha só, pessoal, vou dar uma dica muito legal pra você. Você quer acompanhar o melhor do sertanejo? Vai lá no YouTube. Topzera Sertaneja Campeão. Dá só uma olhada. Lucas Lucco, Bruno e Marrone, Fernando e Sorocaba, Marcos e Beluti. Sabe onde você encontra os artistas mais tops do mundo sertanejo? No canal Topzera. Aqui você pode ver e ouvir as melhores playlists sertanejas quando e onde quiser. Acesse youtube.com.br topzera sertanejo e se inscreva no canal. Inscreva-se, o melhor do sertanejo no Topzera. Estamos de volta, Edu Guedes e você, Sidney Oliveira. Olha o que você pode fazer de entradinha, não fica bacana, ó. Não dá nem pra saber que carne é, ó. Pra quem tem preconceito, você serve assim, ó. É. Então podia ser aquela batatinha pequenininha também? Sim. Pode, bolinha? Né? Bolinha, né? Pode. Aí pegamos o caldo dela aqui, ó. Cidinha do céu, olha isso daqui. Posso colocar ali? Isso é uma maravilha. Quer acabar aí, Renê? Ele tá aqui. Eu pergunto se ele quer que eu vá lá, ele já tá aqui, ó. Ele antes de eu fazer o que eu tô pensando em fazer, ele já fez, ó. É, Renê. Os meninos aqui são especiais, ó. Meu Deus, tá dando vontade isso daqui, hein? Olha. Olha que bacana. Batata com rabada. Demais, hein? E olha, só pra exemplificar, pra você de casa entender. Aqui pegou pressão, vai ficar bem uns 40 minutos aqui na pressão. Isso. É, aqui a gente tem o rabo temperado, que a gente escaldou antes, colocamos o vinho tinto, né? E falamos quem quiser fazer com... Cachaça pode também. Cachaça pode também. Se você for cozinhar a mandioca e quiser fazer a mandioca aqui, deixa pra colocar depois. Senão ela vai cozinhar, você percebe que aqui, ó, ela já começa... Aqui já tá começando. Começando a amolecer. Então fica boa também desse jeito. Aí aqui tempera com louro, com cebola, com alho, com sal, com pimenta. Completa, 3, 4, como a gente falou da panela, e deixa aqui. Estamos de volta, Edu Guedes. E você, Sidney Oliveira? Olha, aqui a gente colocou a mandioca pra cozinhar junto e ela vai soltando o amido aqui. Aliás, mandioca tem um especialista, Josué, que é especialista em tapioca. Gente boníssima. Estava explicando tudo sobre a tapioca. E aqui começa a soltar o amido, forma aquele caldo gostoso, ó. E daí no final, você pode... Vamos colocar um verdinho aqui, Sidney? Vamos. Vamos colocar um verdinho aqui, ó. No final você pode colocar... Inclusive, quem quiser fazer com rúcula, fica bom também. Fica maravilhoso. Com agrião é mais conhecido, né? Mas eu já fiz com rúcula. Qual a outra sugestão? Fabi, você ficou com alguma dúvida? Deu pra entender tudo? Não, deu pra entender tudo. Adorei. Gostou? Muito bom. Aí é o seguinte, ó, colocamos aqui. Agora é tipo feijoada, assim, o dia seguinte é melhor? Ah, é uma delícia. No dia seguinte... Porque eu desengorduro tudo. É. No dia seguinte é melhor que tá desengordurada. A Sidinha deixa na geladeira de um dia pro outro. Aí ela pega no dia seguinte, tira toda a gordura. Isso, aproveita só... A gordura se aproveita também. Então também é uma dica, né? Faz sabão. O que pra fazer caldo? Ela fala que faz sabão, mas na verdade ela usa... Não, essa é pra fazer sabão. A gordura de porco eu uso mais. Agora a gordura bovina eu uso mais pra fazer sabão. Você não gosta de... Aí tem a dona cida. É. Aí eu... A dona cida faz o... Faz o sabão. Dona cida do sabão. É bom o sabão dela? É. A dona cida trabalha aqui na... Na conservação. Daqui da RTV? É. Ah, que legal. Aí eu separo... Ah, sei quem é a dona cida. Ela que faz? Ela que faz o sabão. O sabão é maravilhoso. Ô, dona cida, traz o sabão. Daí eu faço a propaganda da senhora aqui, ó. Não é? Não é? A gente compra só... Pra mostrar que é o reaproveitamento, não é? Sem dúvida. Daqui eu vou colocar um pouquinho pra finalizar da cebolinha, ó. Um pouquinho da cebolinha e um pouquinho da salsinha. Isso. Vocês gostaram dessa ou não? Não. Maravilhosa. Maravilhosa. Sucesso total. Agora eu olhei uma coisa aqui e eu achei interessante também a explicação dela, Fabi. A explicação que você deu, Cidinha, se eu quiser aqui nessa daqui cozinhar junto o grão de bico aqui, eu poderia? Pode. Ah, ia ficar muito bom também, não ia? Pode, sim. Olha que beleza. E a rabada, eu já fiz feijoada com rabada, porque minha sogra não comia carne de porco, então eu fazia feijoada, usava rabada. Com rabada. Boa nora essa, hein? Muito bom, hein? Fazia. Boa nora, né? Fazia. Fazia. Fazia, fazia. Fazia espetacular. Faz tudo pra todo mundo, olha só. Você de casa acompanhou várias receitas gostosas. Eu espero que vocês tenham gostado. Fabi, obrigado pela sua presença. Arrasaram. Muito bom, viu? Uma delícia. Obrigado pela sua companhia agradável nessa manhã, Cidinha. Nosso Instagram lá, né? Instagram da Cidinha. Pega lá, vamos colocar o Instagram da Cidinha. Por favor, arroba Cidinha, underline Santiago. Isso é. O da Fabi, Fabi Repórter. Arroba Fabi Repórter. E o seu? E o meu, arroba EduGueres Oficial. Oficial.